Bom dia meus queridos, eu quero pedir perdão aos senhores pela semana que eu passei sem postar nada, eu estava um pouco doente e aí eu decidi não entrar na oficina e nem forjar nada pra preservar a minha saúde e já poder estar 100% e voltar à regularidade dos vídeos o mais rápido possível. Então aproveitando a necessidade de um vídeo simples, mais ou menos fácil de gravar, já que eu não tinha lá muito tempo porque eu estava doente e também aproveitando que eu preciso fazer uma base nova pra minha bigorna, já que esse toco que tem me servido por muito tempo não é exatamente o ideal porque ele não é nivelado, então as vezes a bigorna fica bamba e também não está plano, no estilo de que a bigorna está inclinada. Não é um problema tão grande assim, mas é o que me incomodava bastante no meio de alguns projetos então hoje eu vou fabricar uma nova base de metalon de aço pra minha bigorna e o primeiro passo vai ser tirar a bigorna da minha base velha. E não se preocupem senhores, essa base será guardada, eu não sei exatamente pra que é que eu vou usar ela, mas com certeza ela não vai pro lixo. E o modelo de base que eu vou fabricar hoje é uma base de tripela, vai ser toda feita com chapa grossa e metalon, metalon de 60x60 e será muito semelhante a base que eu fiz pra minha striking anvil, ou a minha bigorna baixa, que eu fiz aqui no canal o link pra esse vídeo vai estar no card e na descrição. Nesse momento eu tô fazendo um desenho bem simplesinho só pra esquematizar como que vai ser a base, qual vai ser a altura final de todo o conjunto e qual o tamanho do metalon que eu vou ter que cortar. Geralmente pra decidir a altura das ferramentas que eu vou usar na forja, as ferramentas que eu vou marretar em cima eu uso essa técnicazinha da mão largada ao lado do corpo. Teoricamente a altura que o seu punho ficar fechado, largado na lateral do seu corpo é a altura perfeita pra sua bigorna e no meu caso foi 77cm. O que quer dizer que eu vou cortar os metalons de modo que a altura final dos metalons, já que eu vou cortá-los em um ângulo de 12 graus seja de mais ou menos 60cm, porque eu vou subtrair da altura total do conjunto a altura das chapas que eu vou usar no tampo da base e dos pezinhos e também na altura da bigorna. E só pra deixar claro, o ângulo que eu escrevi na mesa é de 102 graus, porque 102 graus é o ângulo que os metalons vão fazer com o tampo da base. 12 graus é o grau que você vai colocar na sua policorte pra fazer os cortes. Cortar esses metalons em ângulo vai deixar a base bem mais estável, sem que ela fique muito estreita, com as pernas muito próximas de modo que ela ficasse propensa a tombar. Foi essa angulação que eu usei na minha Strike Envil e até agora tem funcionado extremamente bem. Agora eu vou guardar minha policorte e pegar a minha esmerilhadeira com a escova de aço porque chegou a hora de tirar toda essa ferrugem pesada dos meus metalons. Eu comecei só escovando de forma bem simples, mesmo com a escova de aço, mas depois eu descobri que colocar um pouquinho de óleo, o famoso WD-40 ou White Lube, na superfície do metalon ajuda a poeira da ferrugem que está sendo escovada a ficar menos suspensa no ar, se isso faz algum sentido. Eu não sei se isso foi só impressão minha, mas parece ter ajudado bastante, então eu vou fazer todos os projetos daqui pra frente. E aproveitando que eu já estou com a escova de aço pronta pra uso, eu vou escovar a chapa de 40x40x1cm de espessura que vai ser o tampo da minha base de bigorna. E enquanto eu faço isso, eu queria perguntar algo aos senhores. Vocês estão notando alguma diferença na qualidade do áudio desse vídeo? Se vocês não estão notando diferença nenhuma, eu sugiro que vocês assistam ao último vídeo do canal. A diferença de qualidade do áudio é gritante, já que nesse vídeo eu consegui finalmente colocar a minha pequena lapela pra funcionar. O link pro último vídeo do canal, que foi o vídeo da Boi, vai estar no card na descrição. Eu realmente sugiro que vocês vão assistir até porque o vídeo é muito bom, mas também porque é legal ver como o canal vem evoluindo em qualidade e em qualidade de conteúdo também. Inclusive eu adoro ler críticas construtivas dos senhores, então comentem aí embaixo o que acharam do áudio ou outras coisas que os senhores acham que tem qualidade um pouco pior que poderiam melhorar aqui no canal. E já aproveita e se inscreve, né? Mas enfim, meus queridos, de volta ao projeto. Nesse momento eu estava soldando alguns cortes que tinham na chapa que eu estou usando pra base da bigorna. Eu só fiz isso pra ter uma certezinha a mais que essa base nunca vai me dar problema nenhum de estrutura. Não que eu tivesse medo que uma chapa de um centímetro de espessura fosse quebrar em nenhum futuro próximo, né? Mas enfim, não custa nada, né? E depois de admirar um pouquinho as minhas soldas que realmente ficaram até que bem bonitas, eu vou limpar essa solda pra que ela fique rente à chapa. Já que é exatamente em cima das soldas que a bigorna vai ficar apoiada. E com isso já feito, chegou a hora de determinar onde as pernas vão ser soldadas na base. E já que é uma base de três pernas, eu vou espaçar essas três pernas da seguinte maneira. Duas delas vão ficar próximas aos vértices do quadrado, anguladas a 45 graus. E a última perna vai ficar no meio da aresta, no lado oposto das outras duas. De novo, eu fiz isso na Strike Envy e ficou extremamente estável, então eu acho que é isso que eu vou fazer de novo. E depois de determinar onde as pernas vão ficar, eu vou limpar, no caso lixar, todas as superfícies que serão soldadas. Primeiro a superfície da chapa e depois as bordas dos metalons. E com tudo já muito bem limpo, com seus locais determinados, chegou a hora de começar a soldar. Eu vou começar só ponteando as pernas no lugar, soldando primeiro as diagonais opostas e depois completando, soldando as outras duas quinas. E mesmo usando um eletrodo mais simples mesmo, o 6013, se suas soldas forem bem feitas e bem gordinhas, a base vai aguentar esse testezinho, que é um teste de abuso bem pequeno. Antes de de fato soldar todas essas pernas, eu vou ver se a altura da base está certinha, se ela está toda nivelada e está bem estável. Nesse caso, para minha sorte, depois de colocar a bigorna em cima da base, eu averiguei que estava, estava tudo certinho. O que quer dizer é que chegou a hora de finalizar essas soldas. E eu pontei tudo com o eletrodo 6013, mas eu vou de fato finalizar as soldas com o eletrodo 7018, em pelo menos duas das arestas. Eu quero economizar um pouco, já que o eletrodo não está muito barato, então eu vou soldar duas arestas com o 7018 e duas arestas com o 6013 mesmo. Eu soldei gravando até a conexão da minha garra negativa soldar, depois eu finalizei as soldas em off. E eu vou sim aproveitar que essa chapa já veio da sucata com alguns furos para fazer alguns porta-ferramentas que podem ser retirados, mas eu queria que tivesse pelo menos um porta-ferramentas angulado que fosse fixo na base. E para isso eu estou usando essa chapinha aí de mais ou menos 2mm, realmente bem fina, e eu vou soldar as laterais dela da chapa e soldar uma barrinha no meio dela para ser um pequeno reforço. Depois disso, chegou a hora de resolver como é que eu vou prender a bigorna à base, de fato. E eu vou de novo aproveitar os furos que já estão na chapa. Eu cometi um pequeno erro ao soldar o metalon cobrindo um dos furos, justamente o furo que eu ia usar para prender a bigorna, mas não tem problema já que eu ainda não fechei a perna da base, então eu ainda posso passar um parafuso por dentro do metalon em si. E foi exatamente isso que eu fiz, eu soltei o parafuso dentro do metalon e ele passou pelo furo, depois eu passei uma arruela e uma porca para que ele não voltasse para baixo. E eu vou usar esse parafuso para prensar a bigorna na base, usando uma chapinha furada. E eu vou fazer isso dos dois lados da bigorna, o que já vai me garantir que a minha bigorna não vai ficar quicando na base, ela não vai subir e descer, não vai ter movimento vertical. E para garantir que ela não vai ter movimento horizontal, eu vou soldar quatro pedacinhos de cantoneira de uma polegada nas quatro quinas da perna da bigorna, no caso dos pés da bigorna. E com isso, a parte funcional da base da bigorna está essencialmente pronta. Eu vou só passar uma camada de tinta spray preta em tudo, e uma camada de tinta spray laranja nas chapinhas que eu vou usar para prender a bigorna no chão, só passar uma decoraçãozinha. E antes de instalar a bigorna de fato no lugar, eu vou colocar um pedacinho de tapete de borracha embaixo dela. Eu acredito que isso em algum nível vai diminuir a vibração de todo esse conjunto. E depois de apertar muito bem os parafusos para tensionar as barrinhas laranhas e prender todo o conjunto junto, o projeto está finalizado. Eu só vou encher o porta-ferramentas com as ferramentas que ele vai segurar, e tudo está pronto para uso. O que eu mais gostei desse projeto foi que ele me deu uma superfície muito maior onde eu posso apoiar a ferramenta de fato. E já que está tudo muito bem nivelado, eu posso inclusive apoiar o meu cunho, a minha marca, na superfície sem muito medo que ela saia rolando por aí, já que é tudo muito retinho. Eu não fiz isso aqui no vídeo porque ainda está chovendo muito, então eu não tenho acesso à areia seca, mas eu ainda vou encher as pernas desse metalão com areia e fechar eles por baixo com uma chapinha. Isso vai deixar o conjunto ainda mais pesado e mais estável. Mas é isso meus amigos, por hoje é só, valeu!